Em Ribeirão Preto pela manhã, motoristas de aplicativos chegaram em carreata e buzinaço até o prédio em que funciona o escritório de uma das empresas de transporte. O manifesto, que teve cerca de 200 integrantes, tem o objetivo de chamar a atenção das administradoras para questões como a falta de segurança e a necessidade de reajuste na taxa de repasse, que é diferente em cada município e desde a implantação na cidade não teve mudança. Aproximadamente a gente contabilizou mais de 200 carros e a intenção nossa é justamente mobilizar a população, mostrar nossas reivindicações. As tarifas estão abaixando, as preços estão ficando cada vez menores e o motorista acaba tendo que pagar para trabalhar. Nós precisamos que essas tarifas aumentem e sejam igualitárias no território nacional. Teve aumento de combustível, a inflação subiu e os ganhos do motorista ficou de forma prejudicada. Então, como há reajuste sempre em tudo, em combustível, deveria haver também as tarifas do aplicativo, para que possamos acompanhar o mercado. Isso é uma profissão. Vários pais de famílias trabalham e têm essa única renda que mantém a sua casa. A 99 informou que a remuneração dos motoristas parceiros é calculada a partir do tempo e distância das corridas, além de contar com uma tarifa mínima. Reforçou ainda o compromisso em trabalhar para aumentar a renda dos condutores por meio de um número maior de chamadas e cobrança de taxas menores em comparação com a concorrência. Já a Uber não se posicionou. A Uber não se posicionou.